No começo desse módulo, eu introduzi esse site para vocês chamado de flaticon.com E aqui nós temos milhares de ícones que nós podemos fazer o download e usar na nossa página Caso você queira fazer o download desses ícones em SVG, você tem que fazer a assinatura do site Mas hoje eu vou mostrar para vocês uma outra forma de usar ícones usando um site popular Chamado de fontawesome E você deve estar se perguntando por que o site se chama font e não ícone Porque são ícones de font, isso mesmo, esses ícones são fontes e nós vamos aprender a usar isso hoje Primeira coisa que você precisa fazer é criar uma conta Então eu já estou logado, então nós precisamos criar um kit Eu vou abrir aqui, your kits Eu não tenho nenhum kit pronto, então eu vou criar vindo aqui, add new kit O nosso kit foi criado, ele possui esse nome aqui, mas nós podemos mudar em settings Só trocar aqui, por exemplo, desenvolvedor web Preciso salvar as modificações aqui embaixo E estamos prontos para usar Agora em setup, nós precisamos copiar esse elemento script Que fará a ligação do site com os ícones que nós vamos colocar em nossa página Então nós copiamos Agora é só colar aqui dentro do nosso elemento head Agora nós vamos em icons E aqui nós temos os números de ícones, 26 mil ícones Mas percebam que são pro, quer dizer, você tem que pagar uma subscrição Aqui nós temos 68 categorias, então vamos em coding São 174 ícones, mas somente 44 gratuito Nós estamos nos ícones clássicos, então nós precisamos clicar aqui Free icons, mostrando os gratuitos para nós Se nós formos em regular Nós temos alguns ícones da categoria coding, light Não tem nada, perceba que light Se você quiser, você precisa assinar o pacote Então vamos em solid Vamos pegar aqui um ícone qualquer Por exemplo, esse shieldhaft Aqui nós podemos fazer algumas alterações para regular Vou deixar sólido mesmo Clássico, sem animação Então o que nós vamos fazer? Nós vamos copiar esse código aqui Dentro do nosso elemento body Nós vamos colar E pronto Com isso nós temos o nosso ícone na nossa página Aqui nós temos algumas classes Então font awesome Significa que estamos usando um ícone Na categoria sólida E aqui é a categoria do nosso ícone Se nós quisermos trocar de ícone Simplesmente nós trocamos o nome Por exemplo Face font awesome user Então se você souber o nome do ícone que você quer É só trocar aqui O nosso ícone na nossa página Está um pouco pequeno Digamos que você queira aumentar Então nós temos classes utilitárias Que o próprio font awesome fornece para nós Então nós colocamos fa-2x Isso fará com que o nosso ícone cresça duas vezes O seu tamanho original Mas para ter um controle melhor sobre o nosso ícone E não usar essas classes utilitárias Nós podemos envolver esse ícone em um spam Vamos dar uma classe de ícone E aqui no nosso style sheet Vamos selecionar o nosso elemento spam Isso fará com que o nosso ícone herde essas propriedades que nós vamos colocar aqui Então por exemplo Font size To RAM E color blue Aqui está o nosso ícone Com 3 vezes O tamanho do elemento raiz Que é o nosso HTML 16 pixels E aqui nós temos a cor azul Então esse é um jeito fácil de trabalharmos com ícones E não precisamos fazer o download Aqui eu coloquei 3 RAMs Porém anteriormente eu disse 2 Mas indiferente para nós aprendermos a lição Então o nosso ícone Ele irá herdar as propriedades que nós colocamos no elemento parente Que é esse spam Antigamente nós usávamos o elemento I para tornar um texto itálico Então não é um elemento semântico Em algumas pessoas preferem usar o elemento spam Ao invés do elemento I Isso não faz muita diferença Nesse caso o I Ele é considerado um elemento que nós podemos usar dentro do HTML Por mais que ele não seja semântico Então fica aí uma opção para vocês I, spam não vai mudar muita coisa Tá bom? Então essa foi a aula de hoje Ficou alguma dúvida? Deixe nos comentários E nós encerramos o nosso módulo de imagem Agora nós vamos fazer um exercício Para depois entrar no módulo de animações e transições Então nos vemos na próxima aula Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!